Moçambique A luta continua A luta levantado Eles como mijangavam-se de volta De volta para o problema na minha vó Olá PT Moçadão Eu sou Ivandro Soares de Cabo Verde É uma honra estar com vós no dia 29 no Festival da Reivindicação Ivandro Soares, B-Boy Funcom Marco Ribeira, Rap Trompeta One Love Outro